Um belo dia na Grécia Antiga, uma galera resolveu fazer um evento para ver quem eram os melhores homens em algumas atividades, como correr, lutar e lançar discos de pedra. Tudo em homenagem aos deuses, é claro. Mais de 2.500 anos depois, essa cultura deu origem ao que conhecemos hoje como os Jogos Olímpicos da Modernidade. Pois é, nações do mundo todo se reúnem em prol do espírito esportivo. Não é exagero dizer que a Olimpíada é o evento mais importante e influente do planeta. De 4 em 4 anos, todo mundo para para assistir atletas superando seus limites físicos, psicológicos e até sociais. Eu sou Samu Straser. Eu sou a Mivik. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas. Pode ser? Pode ser. É isso aí galera, as Olimpíadas chegando e a gente traz esse tema aqui para as Olimpíadas, porque tem muita história olímpica da hora, né Vick? Tem, é um assunto muito importante nessa música. Muito importante e o mais incrível, é o que a gente falou aí na abertura, é uma cultura que começou há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. As Olimpíadas, elas nasceram, surgiram em 776 antes de Cristo, Vick. É uma cultura muito, muito antiga mesmo, né? É. E qual é que foi? Os gregos, eles resolveram fazer um evento em homenagem aos deuses, né? Alguns pesquisadores falam que era em homenagem a Zeus, mas também tem registro de outros deuses. A própria chama olímpica seria uma referência à deusa Hera também. Então, assim, são vários deuses, né, que eram cultuados. E o próprio nome, né, fazendo referência ao Monte Olimpo, né, também tem relação com a cidade de Olímpia. Exatamente, cidade de Olímpia, que inclusive é no interior de São Paulo, então nasceu aqui as Olimpíadas. Brincadeira essa parte, galera, não é a Olímpia daqui, é a Olímpia lá da Grécia. Mas aí, Vick, eles fizeram, né, esse evento em homenagem aos deuses pra mostrar muito do vigor, da saúde, da força dos homens, né, daquela cultura. Mas é lógico que naquela época, né, num momento muito, muito, muito primitivo, o tipo de competição era muito diferente do que a gente tinha hoje. A primeira coisa que a gente tem de chocante é que os registros apontam que muitas das competições os homens estavam nus. Imagina só, e só homem podia assistir também. E as modalidades eram bem diferentes, né, Vick, então, algumas eram até semelhantes, mas algumas que eram bem diferentonas era a corrida com cavalos, né, que tinha as bigas e as, deixa eu até pegar o nome aqui, porque é um nome, as bigas e as quadrias, que eram tipo umas carroças, só que as bigas eram com dois cavalos e as quadrias com quatro cavalos. E era uma corrida de cavalos, bem parecido o estádio com o formato que a gente tem hoje, então eles ficavam correndo, né, numa pista em volta, assim, né, e era até perigoso, porque eles podiam se bater, muitos caíam, acabavam sendo atropelados pelos outros competidores e tal. A gente tinha também, principalmente aí, vamos juntar os grupos, né, esse primeiro que eu falei é a corrida de carro, que é com tração animal, a gente tinha as corridas a pé, mas umas bem diferentonas, que, por exemplo, a oplitodromia, era uma corrida que os caras faziam com uma armadura, então, assim, eles ficavam com uma armadura, né, grega, escudo e espada e saiu correndo, e aí corriam em volta do estádio, quem chegasse primeiro ganhava, que era pesado e tudo mais. Tinha o precursor da corrida por revezamento, só que, ao invés de ser um bastão normal, eles corriam com uma tocha na mão, então, a tocha ficava acesa e eles tinham que ir passando um pro outro e fazendo essa corrida aí. E tinha a corrida normal, que aí tinha até a divisão por distância, tipo, uma volta só, duas voltas, às vezes tinha até vinte e tantas voltas, né, então, essas eram as corridas a pé. Aí tinha o pentáculo, que aí também com algumas modalidades bem clássicas, né, tipo, o salto, o lançamento de disco, que era geralmente de pedra, depois passou a ser um disco de metal, o lançamento de dardo, que eram lanças, né, que eles usavam mesmo pra guerrear, então, nasceu mais ou menos disso. E a luta, né, que as lutas também podiam ser diferentes, que era uma luta que era só de derrubar, que é meio parecido com o wrestling, que a gente, é bastante forte aqui em São José, inclusive, os nossos atletas do wrestling. A luta com os punhos, que é o precursor do boxe, e tinha o pancrácio, que era tipo um vale-tudo, sabe? O precursor aí do MMA valia derrubar o cara, valia dar soco, dar chute, o lance era que tinha que nocautear ou o adversário tinha que se render. Então, esses são os precursores do, né, dos esportes olímpicos. Perfeito. São esportes bem inusitados, né, algumas coisas, né, Samu? Só que eu acredito que serve também pra gente ver o quanto as Olimpíadas, ela também tá relacionada à sociedade, né, em questão. Então, se naquela época tinha, então, a corrida de bigas, né, que eram essas carroças com os cavalos, era porque era algo usual naquela época. Se tinha, por exemplo, também a corrida com armadura, né, e equipamento, era porque naquela época era necessário que os homens corressem, né, com as armaduras e os equipamentos. E a gente vem, então, pra essa questão de que as Olimpíadas, elas sempre estão também relacionadas ao momento em que ela está acontecendo. Então, por exemplo, hoje a gente vê a inserção de esportes como o skate, o breaking, que é um estilo de dança, né, que tá inserido no contexto urbano, que tá dentro da cultura do hip-hop, mas pra frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, como as Olimpíadas, elas vão, então, percebendo a popularidade de algumas, é, alguns estilos, né, de esporte e vão inserindo, então, dentro das modalidades. Hoje já não faria mais sentido, né, ter uma corrida de bigas, por exemplo. De armadura. Ou de armadura, né, mas a gente vê aí, é, por exemplo, o breaking e o skate, por conta da popularidade e também a gente vê a sociedade, né, se manifestando em relação a isso. E, lógico, pessoas se destacando muito nesses esportes e fazendo coisas incríveis também. É, e o que eu acho legal é que algumas dessas modalidades, elas se atualizaram e foram depois retomadas, vamos dizer assim, né, como o lançamento de dardo, como até algumas lutas, né, hoje tem outras modalidades de luta, nas Olimpíadas também, mas tem muita ligação, as Olimpíadas atuais tem muita ligação ainda com as Olimpíadas da Antiguidade, né. Até, Vic, a maratona, né, que tem o nome de maratona por conta de uma história da Antiguidade, né, que um soldado teve que correr para avisar que a cidade de maratona ia sofrer um ataque de um exército inimigo. E ele correu mais de 40 quilômetros e, por isso, a maratona chama a maratona e tem essa distância, né, correr essa distância toda. Então, os esportes, atualmente, tem os esportes modernos, mas a gente vê que essa prática esportiva, ela é muito herdada da Antiguidade. Perfeito. De forma geral, acho que é legal a gente ressaltar também, Samu, que eu acho que o objetivo das Olimpíadas também está muito ligado ao objetivo dela hoje. Por exemplo, a gente, na Grécia Antiga, as Olimpíadas, elas aconteciam também, né, de 4 em 4 anos. E esse período das Olimpíadas, elas significavam um momento em que a Grécia, ela estava em paz. Então, eles paravam todas as guerras, né, dentro da Grécia tinha as cidades-estados, então, que guerreavam muito entre si. Então, esse momento das Olimpíadas era um momento em que era feito uma trégua. Então, eles, todos, né, todas as cidades-estados precisavam ter um momento de paz para poder participar, né, desse esporte que seria algo mais saudável. Então, pensando em que, é... É uma competição amistosa, né? Exatamente. As pessoas estariam se unindo ali para competir, mas de uma forma mais saudável, né, em que as pessoas não se machucassem tanto. Então, eu acho... Não se machucassem. Não, exatamente. Então, eu acho que é bem legal que as Olimpíadas, então, até hoje, elas continuam com esse objetivo de fazer a promoção da paz, a integração e a união entre os países, né, que compõem, que participam, né. E a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Pode Ser, e no programa de hoje a gente está falando de Olimpíadas, porque a gente está, né, chegando pertinho das Olimpíadas, né, que acontecem neste ano. E tem uma coisa bem importante, né, da gente citar, que faz parte, né, gente, ó, está no Estatuto Olímpico, né, que a intenção das Olimpíadas é garantir o desenvolvimento harmonioso da humanidade por meio da prática esportiva. Então, se a gente for olhar até para os símbolos, né, que as Olimpíadas trazem, a gente tem, né, os círculos, né, aqueles cinco círculos que simbolizam, né, significam os cinco continentes, né, que participam das Olimpíadas, hoje todos os, todos, países de todos os cinco continentes participam das Olimpíadas, então é muita gente participando. E uma outra curiosidade bem legal é que as cores, né, dos símbolos das Olimpíadas representam as bandeiras, né, todos os países que participam das Olimpíadas têm pelo menos uma daquelas cores que estão ali nos círculos, né, do símbolo das Olimpíadas. Então isso é bem bacana também. É, não, é muito maneiro e, assim, Vicky, é muito interessante a gente ver como as Olimpíadas da Era Moderna começaram, né, porque essas Olimpíadas que a gente falou no primeiro bloco eram da antiguidade, elas foram até o ano 393 d.C., então tiveram uma duração aí de mais ou menos mil anos, mas daí parou, se interrompeu. E foi voltar em 1890, depois de algumas escavações que as pessoas estavam fazendo, começaram a descobrir a história olímpica, né, da antiguidade. Perfeito. Eles descobriram e aí acharam muito legal essa cultura, né, de, putz, é um evento que reúne pessoas de diferentes povos para uma competição harmoniosa, né. Isso foi o que aconteceu, o comitê, o primeiro comitê olímpico das Olimpíadas Modernas foi criado em 1894, então faz mais de 100 anos já, 120 anos, né, e 130 anos, inclusive, né, a gente está em 2024, e desde então a gente vem tendo Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, como era na antiguidade, né, e assim, é lógico que as modalidades, elas mudaram, né, mudaram bastante. Muita coisa mudou de lá para cá, né, no contexto político-social também, né, Samu? Então, se a gente for olhar um pouquinho para a história, a gente tem também esse contexto de que a Grécia, ela foi dominada, né, então a gente teve o Imperador Romano Teodócio, né, que fez com que as Olimpíadas tivessem essa pausa, né, então, há séculos atrás, muito por conta, né, do cristianismo e mesmo do controle que o Império Romano, então, começou a fazer sobre a Grécia, então, só depois de muito tempo também, depois da Grécia, ela conseguir recuperar a sua independência, a gente tem até essas informações, a independência da Grécia sendo lá em 1830, né, se libertou, então, do domínio turco, na época era o domínio turco, resgatando, então, a sua cultura e também querendo, né, se ligar de volta aos outros países, né, então, fazer ali um soft power, né, mostrando um pouco da sua cultura positiva, levando os esportes e as Olimpíadas para outros lugares, né, e trazendo também outros países para participarem, e a gente teve também esse acontecimento depois da Segunda Revolução Industrial, e isso daí é bem importante para esse aquecimento das Olimpíadas, porque daí a gente tem muita tecnologia já envolvida, né, então, as estradas, né, as ferrovias, a gente também tem... Meios de comunicação... Exatamente, a gente tem a locomoção marítima, que possibilitou, então, países se comunicarem melhor e fazerem com que, né, as Olimpíadas se tornassem tão grandiosas, né, tivessem essa dimensão que tem hoje envolvendo tantos países, né, dezenas, centenas de países. É, e assim, só para a gente passar rapidamente aqui, a gente falou das modalidades esportivas da Antiguidade, e a gente, contando as Olimpíadas de inverno e as Olimpíadas de verão, né, que fazem parte do mesmo grupo, vamos dizer assim, mas acontecem em momentos diferentes, são mais de 70 modalidades, né, as Olimpíadas de verão tem mais ou menos 50 agora que entrou mais alguns esportes, mas eu vou falar aqui rapidamente dos últimos esportes, as últimas modalidades que entraram aí. Nas Olimpíadas desse ano, a gente tem duas novidades, que é o Braking, né, um estilo de dança urbano, que a Vicky já comentou um pouquinho aqui, e a gente tem a canoagem Slalom Extremo, ou o Kayak Cross, né, um Tóquio que a gente teve bastante modalidade nova, né, a gente teve o Surf, a escalada esportiva, o Skate, o Baseball e o Karatê, e foi muito bom essas modalidades pra gente, né, Vicky, pro Brasil. Com certeza. Porque o Surf e o Skate, a gente manda muito nesse esporte, então a gente, atletas que já tinham um destaque, né, nas competições independentes, né, conseguiram, viraram atletas olímpicos, então a gente tem aí o Ítalo, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas, a gente tem também a Fadinha, né, a Raíssa, que foi medalha de prata, né, então atletas brasileiros aí ganhando destaque em outras modalidades também. Mas, Vicky, uma coisa muito importante das Olimpíadas é que é sempre um palco mundial, todo mundo tá olhando pras Olimpíadas, é, o mundo inteiro, são cinco continentes, e nos cinco continentes todo mundo fica de olho. E aí nisso, né, por ser um evento tão grandioso e que envolve tanta superação, ele é muito palco de momentos emblemáticos, históricos. Eu acho que isso é o mais forte, o que cativa mais nas Olimpíadas. Eu listei aqui alguns momentos muito importantes e icônicos, que assim até chega a arrepiar, e que foram importantes não só, eles não só emocionaram, mas muitos desses momentos foram importantes socialmente falando. Então vou comentar alguns desses momentos aqui agora. Vamos por data, né, comecei, começando aqui com as Olimpíadas de Berlim, em 1936. E o que que tinha em 1936 na Alemanha? O que que tinha? O regime nazista. Hitler estava no poder naquela época. E as Olimpíadas, como a Vicky falou, é onde, um momento que todo mundo para as diferenças, deixa as diferenças de lado para competir, né, então na Alemanha nazista, tinham atletas judeus, tinham atletas negros, que eram totalmente caçados na Alemanha nazista. E nessa Olimpíada de Berlim, um atleta dos Estados Unidos, o Jesse Owens, que era negro, ele ganhou várias medalhas de ouro, várias. E assim, Hitler estava, né, por uma questão ali de formalidade, entregando a medalha para todos os atletas, assim, cumprimentando e tal. Ele não cumprimentou, ele deu um tchauzinho de longe para o Jesse Owens, mas é icônico ver um atleta negro na Alemanha nazista, no lugar mais alto do pódio. E em terceiro lugar tinha um atleta da Alemanha, prestando uma continência nazista, né, e um atleta negro acima dele. É um momento muito icônico, essa foto é muito icônica e teve um significado muito importante, né, no combate ao preconceito. Não, com certeza teve sim. E fica aí, né, esse registro histórico, né, sendo muito importante para a história não só das Olimpíadas, mas para a história mundial. E a gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta já já. É isso aí, estamos de volta, falando dos momentos, alguns dos momentos icônicos, né, Vicky? Das Olimpíadas. E tem um momento, Vicky, eu acho que é a imagem mais famosa, o momento olímpico mais icônico de todos. Que foi protagonizado por uma mulher da Suíça, a Gabriela Andersen-Schweiss, ou Schess, sei lá. Tá o nome dela aqui na tela para você ler. Isso aconteceu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. E qual que é a grande questão? Ela é maratonista, perdeu o último ponto de hidratação. Ela passou reto. E os maratonistas, para os maratonistas correrem longas distâncias, a hidratação é muito importante. Pra caramba. E ela perdeu esse ponto de hidratação e ela começou a desidratar pra caramba. E esse ponto que ela chegou de desidratação, começa a dar cãibra, confusão mental, né. E aí ela tava chegando, ela nem tava disputando as primeiras posições. Mas ela tava chegando e ela começou a demonstrar esses problemas, esses sintomas. Os médicos chegaram perto dela, mas ela começou a fugir dos médicos assim. Ela até parou de correr. Uma perna dela tava praticamente travada de cãibra. E começou a andar mancando, mas fugindo dos médicos assim. Os médicos olhando de longe assim, só pra ver se ela não ia ter um piripaque mesmo. E ela resolveu continuar. Faltavam 700 metros pra ela concluir a prova. Ela demorou 7 minutos pra fazer esse percurso. 700 mesmo ou 500? Deixa eu ver aqui. 500 metros. Ela demorou 7 minutos pra fazer 500 metros finais da maratona. Já dentro do estádio. Mas ela mesmo assim continuou. E aí tem essa imagem icônica dela mancando. E o estádio inteiro gritando, apoiando ela. Até o momento que ela cruzou a linha de chegada. E aí desabou. Os médicos pegaram ela no colo. Mas assim, ninguém lembra quem ganhou nesse ano. Mas lembra dela. Não, eu acredito que essa imagem deva ter emocionado todo mundo que assistiu no momento. Nossa, quase chorei quando eu revi pra fazer o programa. Não, exatamente. Acredito que anos depois, até as nossas gerações que assistem. Porque vira e mexe esse recorte, volta pras redes sociais e sempre tá viralizando. E realmente é muito emocionante. Acho que é uma imagem que mostra bastante o espírito esportivo das Olimpíadas. E a gente tem também aqui no Brasil, agora falando de momentos de competição acirrada. Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, essas Olimpíadas foram muito importantes pra gente. Foi nela que a gente conseguiu a primeira medalha do futebol, por exemplo. Primeira medalha de ouro olímpica do Brasil. Mas o que roubou a cena nessa edição das Olimpíadas foi o salto com vara. Que o Thiago Brás era o atleta que tava representando o Brasil. E ele tava disputando a final contra um francês. E eles foram lá aumentando a altura, aumentando a altura, até que o francês simplesmente bateu o recorde olímpico. E aí, era assim, ou passava ou não. E o Thiago pegou. Ele nunca tinha saltado àquela altura, nem em treino. E colocou acima do... Ele tinha a missão de superar a superação do recorde olímpico. E ele foi lá e conseguiu. E assim, no estádio, todo mundo ia na loucura. O francês tentou igualar a marca, mas não conseguiu. E essa medalha de ouro veio pro Brasil. E todo mundo, nesse dia, era super fã de salto com vara. Todos nós, né? E acredito que esse foi um dos momentos mais marcantes mesmo. Temos vários outros momentos, mas infelizmente pode ser já estar acabando. Mas acredito que é isso, né? A mensagem principal seja, desde antes de Cristo, os esportes vêm pra ser uma pausa, né? Uma trégua, então um momento de paz. E entre vários países, né? Então trazer mesmo essa mensagem de que é possível estar junto, né? E competir de uma forma saudável. E ser contra a guerra, né? Principalmente. E o esporte, né? E as Olimpíadas têm muito dessa questão de que nem todo atleta tem a mesma condição de treino. Então é muita superação. Muitos atletas vêm de família humilde. Muitos atletas não têm condições. Teve um cara da Etiópia, por exemplo, que ganhou uma maratona descalço nas Olimpíadas. Então, assim, é muita superação, né? Mostrando que o esporte também é uma ferramenta social muito importante. É isso, gente. Pode ser, fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até mais. Tchau.